Essa moto eu estou aguardando há muito tempo, e há muito tempo que eu estou cobrando da Kawasaki o lançamento dessa moto. Era um pênalti que a Kawasaki cometia há muitos anos, que é a Versys 650, a nova Versys 650, que é uma crossover que sempre foi uma crossover muito boa, uma opção muito boa no mercado brasileiro. Mas que a Kawasaki cometia, insistia no pênalti de não colocar controle de tração. Uma moto que sempre teve um conjunto excelente, um conjunto bem acabado, bonita, completa, mas nem tanto porque faltava o controle de tração. Suas concorrentes evoluíram, colocaram o controle de tração e ela ficou para trás. E é uma coisa inconcebível, visto que a Kawasaki sempre foi uma marca de inovações, sempre foi uma marca, e eu falo de forma global, sempre inovando, sempre trazendo novidades, sempre uma marca que eu admiro demais. Vocês sabem que eu gosto da Kawasaki, bato pouco nela, porque ela faz pouca cagada. Então, era um pênalti que eu sempre batia dizendo, poxa, uma Versys, uma moto tão boa e não tem controle de tração. Tá aí, lançada a nova Versys, finalmente, 2023. Obviamente que eu vou chupinhar aqui do motu.com.br, no qual eu mando beijo a toda a equipe. E o meu querido Rafael Miotão, matéria do Rafael Mioto, do dia 5 de julho de 2022, hoje. Kawasaki vs. 650, 2023 chega mais moderna ao Brasil. Vejo preço e fotos. Então, além de tudo, a Kawasaki, ela veio com um preço interessante. Eu não vou dizer, ó meu Deus, é um preço maravilhoso. Não. Mas veio com um preço interessante. Eu vou explicar por quê. Mas vamos lá. Crossover é da marca japonesa, desembarca no Brasil, né? A partir de 50.640. Lembrando que isso é preço de Cinderelo, preço sugerido, né? Mas com frete incluso. Na opção de entrada, e vai até 57.140 na versão Tourer. Vamos continuar aqui. E ficou linda. Eu já imaginava que ela viesse com uma cara muito próxima à Versys 1000 GT. E veio. Veio linda. Veio muito bem acabada. Como a Kawasaki sabe fazer moto. Moto bem acabada. Moto bonita. Moto com performance. E moto durável. Moto confiável. Sim, a Kawasaki é isso aí, galera. Qual o pênalti da Kawasaki? Caiu. É PT. Caiu com a josta dessa. Não tem seguro, fi. Vende o rim. É PT. Então tem que ter seguro. Moto da Kawasaki no Brasil tem que ter seguro. Se você, amiguinho ou amiguinha, vai comprar uma Kawasaki e acha que não precisa de seguro, acho melhor você pensar duas vezes. Mas tá aí. A Kawasaki VS 650 2023 está chegando ao Brasil com novidades interessantes. O modelo desembarca valor a partir de 50.640. Lembrando que isso é preço do Cinderelo, tá? Na versão de entrada e vai para 57.140 na opção Tourer, que é a versão completa. Traz diversos itens de série, como top case e maletas laterais. Entre as principais alterações estão as novas carenagens, que ficaram lindas. Iluminação LED, painel de instrumento atualizado, painel TFT. E a nova chave de ignição, que promete trazer mais segurança. O motor segue com o mesmo bicilíndrico, que é excelente, tá? É um motor que não tem problema crônico. Muitos de vocês me perguntam, Tio Chico, Tio Chico, Tio Chico, essa moto tem problema? Motor 650 na Kawasaki tem problema crônico? Não tem, filho. Não tem problema crônico. Não tem. Pode ser que você vá num grupo mais específico de proprietários de Kawasaki e ele diga, ah, porque o motor tem isso, aquilo. Mas não tem, tá? Não tem problema crônico, aquele negócio. É BO. Esse motor não presta. Não, gente. É um motor bom. É um motor que já está indo no mercado há um bom tempo. É uma moto que já usa essa plataforma 650, não somente nessa moto, mas agora tem na RS, na Z650, na Ninja 650, na Vulcan 650. Esse motor é um motor versátil para Kawasaki quando se fala em motos, em modelos. Mas é um motor girador, é um motor de performance, é um motor de rodovia, não é um motor de cidade. Então, se é para a gente achar um problema, né? Se é que é um problema, mas sim uma característica, não é um motor para rodar na cidade. É um motor para você botar em alta rotação. É um motor de viagem, de rodovia. Não é para a cidade. Se você vai pegar uma moto dessa, ou qualquer outra variável, né, que usa esse powertrain, essa plataforma, não recomendo para a cidade. É uma moto de rodovia, é uma moto de alto giro, é um motor de alto giro. Mas problema crônico, eu estou dizendo aqui para vocês que estão me assistindo, que estão interessados na Versys 650 Nova, né? Não tem problema, é um motor que consome combustível, sim, mas não é absurdo como os donos de posto da MT-03 sofrem. Agora, é uma moto de rodovia, é uma moto feita para altos giros, tá bom? Aí vamos continuar aqui. A chave de ignição, né, para trazer mais segurança. Motor segue o mesmo, refrigeração líquida de 649 cm³ de cilindrada. Rinde potência máxima de 67 cavalos a 8.500 rpm. Não é o motor mais potente da categoria, tá, gente? Mas é um motor muito bom para o que ele está proposto a fazer. É um motor elástico. 6,2 kgfm de torque a 7.000 rpm. Está aqui o painel. Achei... É um painel TFT, né, gente? É o que a gente espera de uma moto desse patamar. É o que a gente espera da Kawasaki, era o que eu esperava que sim chegasse com um painel atualizado, seguindo a tendência de todas as suas concorrentes. Está aqui o painel. Apesar de ser classificada como uma Big Trail, eu não concordo, tá, gente? Eu não concordo com o Miotão. Isso aí vem minha discordância. É uma crossover, né? Aí, isso aqui é o Miotão que está colocando. A VES 650 tem rodas de 17 polegadas e pneus mais voltados ao asfalto. Aqui é uma... A ideia aqui é uma aventureira, mas com foco no asfalto. Eu também não concordo. Para mim, é uma moto de rodovia e só. Não é moto nem para você colocar no fora de estrada, tá? Não aguenta. Mas aí são opiniões divergentes, tá? A opinião do Miotão é essa. A minha opinião é essa aqui. Não é moto nem para você botar em off-road, tá? Se você quer uma moto para enfrentar off-road, é outra moto. Essa moto aqui é rodovia. Continuando aqui a matéria do Miotão. Para o modelo 2023, a motocicleta ganhou um novo para-brisa com quatro posições de ajustes e um novo desenho nas carenagens que buscam trazer mais conforto na pilotagem. Para você ver, a concorrente, a Vestron 650, nem isso tem. Nem isso tem, tá? Mas enfim, agora, eu vou só terminar aqui que eu vou dar o meu posicionamento em relação a essa moto com as suas concorrentes. Continuando. A Vestron 650 também recebeu atualizações no spoiler, no coletor de escape, na tampa do tanque de combustível, no punho de comando esquerdo e no painel de instrumentos, além de novos faróis, setas e piscas em LED. Outra novidade é o painel TFT colorido de 4,3 polegadas, que possui conectividade com o smartphone e o novo aplicativo Rideology The App, com funções de telemetria. É bem legal, cara. Você vai poder acompanhar a telemetria da moto pelo seu app, pelo seu celular. O modelo conta com freio ABS, controle de tração, maravilha, era isso que faltava. As novidades valem também para a opção Vestron 650 Tura, que traz pacote de top case, tá aqui. Malas laterais, slider lateral, muito bom. Faróis de neblina, parabrisa alongado, protetores de mão, tomada auxiliar 12 volts e tank pad. Bom, tá aqui ficha técnica, dois cilindros, injeção eletrônica 64 cavalos a 8.500 RPM, 219 quilos e 239 quilos a Tura. Pesado, hein, galera? Tanque de 21 litros, ABS nos dois canais, rodas de 17 polegadas e cores preto e verde, tá? Seis marchas, tá certo? 6,2 quilograma força metro a 7.500 RPM. Preço sugerido, a versão standard, 50.640, preço sugerido, preço cinderelo. E 57.140 a Tura. A gente imagina aí que esses preços devem subir de 3 a 5 mil reais, dependendo do concessionário. Essa é a versão Tura, o que que eu acho? O único ponto, assim, de que eu não gosto, o ponto que eu não gosto, tá, da Versys, eu não gosto dessas cores aqui nas malas, eu acho muito brega, é muito brega, tá? Brega pra caramba, botar esse verde, eu acho muito brega, desnecessário. E esse bloco aqui, esse troção aqui, desses faróis auxiliares que parece um farol de jipe. Desnecessário também, poderia ser uma coisa mais sutil, mais delicada, né? Sem a gente ser fresco, mas podia ser uma coisa mais sutil, né? Enfim, a opinião minha não precisava ser um troço desse tamanho, mas o que vale é a eficácia, né? Não só a questão estética, mas sim a eficácia. E esses faróis auxiliares são excelentes. Excelentes mesmo, então o que importa é isso. E aí, vamos lá. Tudo vai depender agora dos concessionários. Vamos acompanhar. Pelo que eu vi de vários comentários de inscritos, essa moto, a versão Tura, vai chegar aos concessionários, né? A 60 mil reais. Vamos ver aí, alguns concessionários daqui do Nordeste acabam se exaltando e colocando aí 5 mil, 6 mil, 8 mil reais em cima da moto. Aí fica difícil. Mas em São Paulo, com certeza, essas motos ficarão aí na faixa de 60 mil reais, a versão Tura, e 54 mil reais, 53, 54 mil reais e alguma coisa, na versão standard. E aí, eu digo pra você que tá acompanhando o mercado das Crossover. Vestron 650, Tiger 660 e Vestron 650, NC 750X da Honda. Tchico, qual a mais interessante? Todas essas motos que eu citei, elas têm o foco de viagem, rodovia. Elas não têm foco para os urbanos. Esquece isso, tá? São motos pra você viajar. Viajar com garupa, viajar com conforto. Todas elas, com exceção da Triumph Tiger 660, que é uma moto muito compacta, baseada aí na Trident. Ela é muito, muito apertadinha mesmo, entre eixos menor. É uma moto que quem vai viajar de garupa vai sofrer mais, mas é de todas, de longe, a mais potente. 81 cavalos. É uma pequena monstra, tricilíndrica. Mas, você tem que entender. Vai viajar com garupa, a Tiger 660, ela não é pra você. Vai viajar solo, pode ser uma boa opção. Mas, essa aí, a Vestron 650, ela vem pra bater o último prego no caixão da Vestron 650. Que estava sendo vendida aí na versão mais chulé, por 60 mil reais em alguns concessionários. Então, acabou, pra morta-viva a Suzuki, a Vestron. Qualquer expectativa de venda da Vestron 650 no mercado brasileiro, a Versys 650 chega pra tampar o caixão batendo o último prego. Porque, com a nova NC750X, com controle de tração, com a excelente Tiger MME 0. E, pra fechar todo esse pacote das crossover, de média alta cilindrada, a Vestron 650. Acabou a história pra Vestron, não tem mais conversa. Eu sou proprietário de uma Vestron 650 e digo, já está ultrapassada. A gente não viu a Suzuki se mexer pra entregar uma moto atualizada. Em todos os aspectos, a única coisa que ela tem aí, hoje, comparada às outras, às suas concorrentes, é o controle de tração. E, sendo a moto a segunda mais econômica de todas. E, obviamente, que ela perde pra NC750X. Então, a Vestron, ela já foi, já está sendo enterrada. Mas, como a Suzuki é morta-viva, ela nunca morrerá. Então, pra você que está aí, buscando uma moto pra viajar, com garupa ou sem garupa, mas viajar com conforto, de todas, a que está valendo a pena, com o preço sugerido da Kawasaki, é a Versys. Por que, tio Chico? Porque, se você escolher a NC750X, a Honda, a excelente NC750X, a Honda está pedindo preços absurdos. Absurdos. Ela poderia ter o mercado em mãos. Ela poderia estar vendendo essa moto aí, como líder de mercado. Não sei nem se ela é líder de mercado, mas ela poderia estar vendendo muito mais e fácil. Mas, não. Ela sempre opta, a Honda sempre opta, por colocar preços absurdos. A Tiger 660 é uma excelente moto, é a mais potente de todas. Faz café, dá bom dia, né? É uma moto excepcional de eletrônica. Mas, tem o pós-venda, é excelente também, mas tem o custo desse pós-venda que é alto. O custo de manutenção é premium. E nenhuma das japonesas é premium, tá, gente? Então, quando a gente fala de Tiger Triumph, é premium, sim. E o preço é premium. E aí, quando a gente fecha tudo isso, e esqueça a Vestron, tá? A Vestron já está morta assim como a morta-viva, Suzuki. Quando a gente vê a Versys, ela acaba sendo uma moto com bom custo-benefício, mesmo a Kawasaki tendo aí 30% de valor de manutenção acima da Honda. Mas, tio Chico, e o picolé de chuchu? E a Yamaha, tio Chico? Você não citou a Yamaha em momento algum. Pois é, a Yamaha não tem. Não tem nenhuma moto pra poder encaixar. Mas, tio Chico, tem a Tracer 900. Galera, a Tracer 900, ela já entra no patamar de alta, né? 117 cavalos, galera. Não dá pra encaixar nesse patamar. Mas, tá bom. Se vocês quiserem encaixar a Tracer, aí fica a briga muito desnivelada, né? A Tracer, ela vence. Fica muito desnivelada. Por isso que eu prefiro não colocar a Tracer. O picolé de chuchu tá no pudim. Ele precisa acordar. Poderia trazer a Tracer 700, mas... Não consegue nem trazer a moto do Homem Invisível, né? A Teneré 700. Mas, enfim. VESI 650 é uma excelente opção pra você que quer pagar um custo-benefício manutenção. Cara, sim. Mas, acaba sendo mais interessante do que a manutenção premium da Triumph. Acaba sendo um valor de aquisição mais interessante do que a NC750X da Honda. E acaba sendo uma moto muito mais completa do que a Morta-Viva Suzuki. Então, a minha sugestão pra você que quer uma moto pra viajar, é essa belezura aí. VESI 650... É... Eu tô chamando de X, né? VESI 650, que eu fiquei tentado, tá? Tem uma Vestron. Quem sabe, hein, Kawasaki? Vamos ver. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. E se você quiser se tornar um membro ou apoiador, vai ser 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 membro ou apoiador. Legenda Adriana Zanotto